Dor de cabeça. 80% dos brasileiros tomam remédio contra a doença, sem consultar o médico. E o Plano Aberto de hoje vai mostrar os perigos dessa prática. E você vai ver também. Escolas de todo o país já podem se inscrever para a 10ª edição da Mostra de Profissões da UFOP. Festival de Música da região valoriza o talento de mulheres compositoras. E hoje é dia das vagas de emprego abertas na região. Olá! Você é daquelas pessoas que tem dor de cabeça frequentemente e costuma tomar remédio por conta própria? É, você não está sozinho nesse hábito. Cerca de 80% dos brasileiros tomam remédio para dor de cabeça, sem consultar o médico. Os dados são da Academia Brasileira de Neurologia. Mas é preciso tomar cuidado com a automedicação, mesmo que seja para curar uma simples enxaqueca. Veja os riscos dessa prática com a repórter Kellen Barros. Ainda segundo a pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia, 7 em cada 10 brasileiros têm dor de cabeça pelo menos uma vez ao ano. Essas pessoas, além de tomarem remédios por conta própria, ainda indicam medicamentos para parentes e amigos. E para explicar sobre os riscos da automedicação, eu converso agora com o professor do curso de Medicina da UFOP e Neurologista, Leonardo Brandão. Por que o brasileiro tem o hábito da automedicação? Essa questão da automedicação acaba que é uma questão cultural, inadequada, mas é uma questão cultural. A pessoa acha que ela tem, pelo fato de talvez ser uma medicação mais simples, ou que ela tem alguma condição mais simples, que não tem a demanda de procurar o médico, que ela pode simplesmente chegar em uma farmácia e comprar um remédio baseado no que ela está achando. E além disso, em paralelo, a gente tem a legislação brasileira, que é uma legislação um pouco permissiva nesse aspecto. Você tem a liberdade de chegar na farmácia e comprar o remédio basicamente que você quiser. A gente até pouco tempo atrás tinha esse tipo de problema, por exemplo, com antibiótico. Você podia chegar na farmácia e se automedicar com antibiótico. Há pouco tempo houve uma modificação na legislação que obriga agora, que para você poder adquirir um antibiótico na farmácia, que você tenha obrigatoriamente uma receita médica. E por que é perigoso tomar medicamentos por conta própria, mesmo que seja por uma simples dor de cabeça? Todo e qualquer medicamento tem efeito colateral. Desde o medicamento mais corriqueiro, teoricamente mais simples, até o medicamento mais moderno, mais complexo. Então, o medicamento em si pode dar efeito colateral, pelo simples uso. A gente tem que levar em consideração também que, além dele próprio poder desencadear algum tipo de efeito colateral, e esses efeitos muitas vezes podem ser efeitos graves e até podem levar o paciente à morte, existe a possibilidade dele ter interação com outros medicamentos que a pessoa já está utilizando. Por exemplo, medicamento para diabetes, medicamento para hipertensão, medicamento para hipercolesterolemia e por aí vai. Então, o médico é que vai poder, o especialista que vai poder determinar, seja o médico, seja o farmacêutico, determinar se aquele paciente pode utilizar aquele tipo de medicamento baseado na história dele, baseado nos medicamentos que ele já utiliza. E sobre os riscos da indicação para parentes e amigos e até mesmo a doação desses remédios entre familiares? O risco principal é o seguinte, a pessoa que está indicando, ela não tem a qualificação, por assim dizer, para poder indicar o uso de um medicamento. Então, a gente cai no risco não só da ocorrência de um efeito colateral, do próprio medicamento, associação com outro medicamento, ou até você, utilizando o remédio, mascarar uma condição que é potencialmente mais grave, que você vai fazer com que o sintoma muitas vezes desapareça ou suma, e você tem uma condição mais grave escondida ali embaixo. E qual é o procedimento correto para uma pessoa que quer mesmo sanar algum mal-estar, algum sintoma, por mais que ele seja simples e deseja tomar algum medicamento? Para se ter uma ideia, usando, por exemplo, a dor de cabeça, que é um sintoma muito comum no ambulatório do neurologista, no ambulatório do clínico em geral, a gente tem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça classificados. Então, você percebe que não é uma coisa tão simples, muitas vezes, para você diagnosticar. Então, o fundamental é que a pessoa, tendo algum tipo de dor, que ela procure um especialista que vai poder orientá-la da maneira mais adequada de se tratar aquele problema e, muitas vezes, até de se investigar. Muitas vezes, você vai chegar no consultório, você tem que estar com dor, mas você vai ter que investigar o porquê que você está sentindo aquela dor e, aí, baseado no que essa investigação te demonstrar, você poder tratar de uma maneira adequada. Obrigada, Leonardo. E, no site da Academia Brasileira de Neurologia, você encontra outras informações e os riscos da automedicação. O endereço é abneuro.org.br. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Sonoro Inconfidentes, o Festival Internacional de Mulheres Compositoras. Criado no Brasil, o festival é organizado de forma colaborativa por uma rede de autoras e produtoras de diversas cidades do mundo. O evento busca dar visibilidade à presença da mulher no meio musical. Podem se inscrever compositoras cisgênero e transgênero de qualquer vertente musical. As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de junho pelo formulário online que está na página oficial do festival, facebook.com.brsonora.compositoras. O Sonoro Inconfidentes vai ser realizado entre os dias 2 e 9 de setembro, em Ouro Preto e Mariana. Os shows vão acontecer em diversos locais. Em alguns, serão cobrados ingressos a preços populares. Já em outros, a entrada será por meio da política do PAG, o quanto puder. Já estão abertas as inscrições para a décima edição da Mostra de Profissões da UFOP. O objetivo do evento é apresentar os cursos de graduação da universidade para estudantes do ensino médio de todo o país. A programação vai contar com palestras, salas interativas, apresentações culturais e visitas monitoradas a estandes e laboratórios dos cursos. De acordo com o Núcleo de Apoio Pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação da UFOP, em média, 5 mil alunos circularam pelos estandes no ano passado. Uma escolha profissional é uma questão bem complicada, né? Sempre tem uma pressão familiar, sempre tem uma pressão da sociedade, sempre tem a questão do financeiro. E acaba que esses alunos, além de estudarem, já terem isso como uma coisa muito forte, e isso gera uma pressão, eles ainda têm que escolher a profissão. Então, a gente gosta de oportunizar na Mostra de Profissões um momento para eles refletirem sobre isso, sabe? Para pensarem que a escolha profissional é para além de toda essa pressão, eles têm que pensar em o que eles gostam e, talvez, com o que eles se identificam. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de agosto. O formulário está disponível no site da UFOP. E você também pode acompanhar novidades na página do evento no Facebook. A décima edição da Mostra de Profissões vai ser realizada no dia 12 de agosto no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. E hoje é dia do nosso quadro de vagas. Confira as oportunidades abertas na região. O Cine de Ouro Preto está com duas vagas abertas para cozinheiro de restaurante. É preciso ter seis meses de experiência e não é exigida escolaridade. A Universidade Federal de Ouro Preto divulgou o edital de concurso público para selecionar 10 técnicos administrativos e 39 professores efetivos para a instituição. As inscrições devem ser feitas entre os dias 1º e 20 de agosto. E no site ufop.br você encontra o edital com todos os detalhes. Em Mariana, o Cine está com vagas abertas para cozinheiro no serviço doméstico. É preciso ter seis meses de experiência e ensino fundamental incompleto e disponibilidade para morar e trabalhar em Belo Horizonte de segunda a sexta-feira. Também tem vaga para mecânico de manutenção de automóveis. O interessado deve ter seis meses de experiência e ensino fundamental incompleto. O Cine de Mariana também oferece três vagas para vendedor no comércio de mercadorias. O candidato deve ter ensino médio completo, seis meses de experiência e habilitação nas categorias A e B. E ainda há uma vaga para supervisor de vendas comercial, com ensino superior incompleto, seis meses de experiência e habilitação na categoria B. Vale ressaltar que as vagas abertas no Cine de Ouro Preto e de Mariana podem ser preenchidas a qualquer momento. Confira outras oportunidades no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse o maisemprego.mte.gov.br E a gente termina o Jornal de hoje com uma novidade. A TV UFOP está lançando, neste momento, dentro da programação da Semana Mundial do Meio Ambiente de Ouro Preto, o Veredas, novo programa da emissora. A TV UFOP está lançando, no Cine de Ouro Preto, Essa é a represa do Custódio, um lago artificial criado para geração de energia. E como você acabou de ver aí no vídeo de apresentação, o Veredas vai abordar o ecoturismo, as aventuras em meio à natureza e o desenvolvimento sustentável na região dos Inconfidentes. O programa vai ser exibido mensalmente em formato documental e a cada episódio você vai conhecer as trilhas encontradas nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Ouro Branco e Itabirito. A primeira exibição pública do Veredas está acontecendo agora no Auditório da Casa de Tomás Antônio Gonzaga, que fica na rua Cláudio Manuel, número 61, no centro de Ouro Preto. Ainda dá tempo de chegar lá e conferir, vale a pena. A entrada é gratuita e aberta à comunidade. E o Plano Aberto de hoje está terminando. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã. Tchau. Tchau.